Fala meu vestibulando, fala minha vestibulanda, professor Robson na área para resolver uma questãozinha do Enem, uma questão antiga com os conceitos de matemática básica. Nessa questão, você já pode ver, o estilo do Enem é bem próprio, bem peculiar, questões grandes, com raciocínio dependendo da interpretação, mas de simples resolução. Vamos lá resolver juntos? Vamos nessa! Um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos. Considere que cada uma das cinco pessoas, informação importante, de uma família, toma dois banhos por dia, de 15 minutos cada. Agora, sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros. Se liga, a cada hora de banho são gastos 540 litros de água. Pergunta. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. É verdade. A quantidade total de litros de água consumida nos banhos dessa família durante um mês é mais próxima de... Então, se liga. Agora que a gente já leu a questão, já destacou as informações importantes, a gente precisa começar a resolver. E essa é uma questão de matemática básica. Eu só preciso calcular quantos litros de água essa família consome. E sempre prestando atenção nas informações que eu circulei. Então, se liga. Nessa família, nós temos cinco pessoas. E aí, cada pessoa toma dez... Opa, dez não. Dois banhos por dia. Então, eu tenho cinco vezes dois. Nessa família, são dez banhos diários. Vou escrever aqui, ó. Dez banhos diários. Para a gente não esquecer dessa informação, a primeira conta já foi feita. E cada banho gasta 15 minutos. Então, se eu tenho dez banhos por dia, eu faço dez vezes 15, encontro um total de 150 minutos gastos por dia. Eu não posso perder a medida de dia de vista. Eu não posso perder. Aí, ele continua dizendo, ó. A cada hora de banho, são gastos aproximadamente 540 litros. Mas eu já sei quanto eles gastam por dia. Mas a pergunta é quanto essa família gasta por mês, no mês de 30 dias. Então, eu preciso pegar esses 150 minutos e multiplicar por 30. Olha lá. Dois zeros, já coloquei na resposta. Três vezes cinco, quinze. Vai um. Três vezes um, três. Com um, quatro. Tenho, então, um total de tempo gasto com banho por mês nessa família de 4.500 minutos. Agora, se liga. Para finalizar a questão, eu preciso saber quantos litros são gastos. Quantos litros são gastos? Como eu vou saber disso? Eu já sei que em uma hora, a cada 60 minutos, ele vai gastar 540 litros. Então, eu posso fazer a minha regra de três. Vou sair da tela para não te atrapalhar. A minha regra de três. Se a cada 60 minutos eu gasto 540 litros, em 4.500 minutos, eu vou gastar quantos litros de água? Bom, para essa regra de três, eu já vou começar simplificando. Cortei zero aqui e zero aqui. E aí, vou simplificar isso aqui por três. Vou encontrar 150. Em cima, por três, encontrei dois. Agora sim, eu faço o VAP, multiplicação em cruz. Olha lá, 2 vezes x, 2x, 150 vezes 540. Observa, antes de fazer a conta, eu vou pegar e jogar esse 2 para o outro lado, dividindo 150 vezes 540, dividido por 2. Para facilitar a minha vida, eu vou simplificar esse 2 com 540, encontrando 270. E aí, o valor final vai ser 150 vezes 270. Vamos nessa. Dois zeros para o final da resposta. Já vou botar aqui minha respostinha. Dois zeros no final. Só preciso fazer 27 vezes 15. 5 vezes 7, 35. Foram 3. 2 vezes 5, 10. Com 3, 13. Terística aqui, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Somei geral, 5. 3 mais 7, 10. Que foi 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, está lá 405. Ó, total, então, de 40.500 litros. A alternativa correta você encontra na letra E. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, de curtir e de seguir a gente nas nossas redes sociais, apertando primeiramente nesse botão vermelho. Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.